Eu encontrei um marido de uma amiga minha, eu não os via mais, né? E sempre eu mandava mensagens e ela não me respondia, eu disse, uai, que estranho, né? É uma colega de profissão minha, né? Aí eu encontrei ele e ele me contou, minha esposa está com o começo de Alzheimer. Deixa eu ir lá na tua casa, eu contei tudo o que eu fazia? Com certeza. Eu fui, aí eu levei o meu material, tudo, né? Radiestesia, levei coisa, conversamos muito. E aí eu fiz, apliquei a técnica mesmo. E aí na metade eu pedi o que que ela queria que eu trabalhasse, aí ela me disse, eu estou com muito medo. E aí quando eu fiz, ela corria, sabe? Quando terminou, ela olhou para mim e disse assim, Claudete, que paz! E o marido dela me disse, nossa, ela não quer, ela de tarde dorme. Ela não quer sair mais, não quer. E eu disse, mas o remédio está aqui, ela tem que sair. Aí eu combinei com ele, eu digo, eu vou convidar ela para me levarem, né? E aí eu disse, ah não, agora tu vai me levar, né? Vamos caminhando. Ela foi abraçada em mim, foi sorrindo, professora. Conversando com o pé no mar, sabe? Então assim, o resultado é maravilhoso, né, professora? E quanto mais a gente faz, mais a gente ajuda, mais a gente fica alegre. E aí